E vou dar um depoimento, e vou falar a verdade, que essas prisões foram estimuladas pelo Bivar, né, pra tentar acumular um grupo de deputados, né, que estavam a favor do presidente da república, com o único interesse de manter o monopólio do PSL. O monopólio financeiro, né, tipo... Monopólio financeiro, exatamente, monopólio estrutural do partido. Por causa dessa eleição de 20... O crime tá em curso, então... É, o crime tá em curso. O crime tá em curso na minha denúncia, exatamente. É isso aí. Eu tentei ligar pro STF, eles me atendem lá, de vez em quando, por causa que eu já fiz essas denúncias, eles têm conhecimento. Eu liguei pra lá, agora eles me retornaram à ligação, agora, por causa da... como prioridade do seu deputado federal, eles me ligaram. Não, tudo bem. Mas aí, você tem que entender o seguinte. A minha prisão e a da Sara, que são essas prisões ilegais aí, Elas são o início pra um novo laranjal do PSL. Exatamente. Por isso que eu linkei tudo. Por isso que eu linkei tudo. A ideia dele era o quê? Era sempre isolar o presidente, entendeu? Que foi o que ele tava tentando fazer. Mas ainda estimulado com aqueles atos ali. Eram dois grupos que estavam tentando criticar o presidente. Tanto o Bivar e tanto os milicos que estão lá do lado da Risa. Tá, mas escuta, você tem algum áudio do Bivar pedindo a prisão da Sara? Ou a minha? Claro. Eu tenho o áudio dele pedindo pra mim assinar, tia. Já tá lá no STF. Tchau. Tchau.